Faça seu mestrado totalmente online na MUST University. O programa de mestrado em estudos jurídicos com ênfase em Direito Internacional foi projetado para fornecer uma base sólida em doutrina e conceitos jurídicos enquanto desenvolvendo e refinando a capacidade do estudante de identificar e analisar questões legais. Venha para MUST, universidade americana com aula 100% online em português e reconhecimento do diploma no Brasil. Acesse mustvedu.com e saiba mais.